Fala pessoal, tudo bem? Dia novo, QCY novo e hoje é dia do T18, até a etiquetinha do Canaltech. Vai lá você, faça o experimento, aponta para o QR Code aqui e vê que aparece para você. Vamos ver se você consegue acessar. Vamos testar a segurança do Canaltech. Agora vamos lá. Vamos fazer um resumo disso aqui, porque como vocês sabem, eu não gosto de desperdiçar o tempo dos outros, porque eu abomino quando desperdiçam o meu. E nós já fizemos aqui a análise do T13, que é um modelo que estava até muito legal e tal. E esse aqui é o T18, que é exatamente, se eu tiver que resumir para vocês assim, numa frase, o T18 é o T13 mais 5. É isso, ele é exatamente isso melhor que o T13. Então para você que quer alguma coisa um pouco melhor que o T13, é isso. É um 5 a mais. Eu acho que é a única coisa de serialização de número que faz sentido para mim. Então é um fone bom e a gente vai entender como é que ele se comporta individualmente. Eu não estou brincando não, assim, para quem acabou de testar o T13, é isso mais 5 da o T18, é isso aqui. A análise completa é essa. Agora vamos conhecê-lo individualmente. Primeiro o case, ele tem aquela característica, aquele plástico que ele parece mais caro do que ele realmente é, né? É que ele pega, ele é brilhante, assim, você percebe que tem um carinho maior, ainda que a borda seja fosca. O que é diferente? Por que você guardou o seu animal? O animal sou eu, tá? Para evitar o processo, né? Sou eu que estou falando comigo. Quando você tem um material assim, um pouco mais fosco, né? Repare a diferença aqui da luminosidade dos dois. Esse material, se você faz isso, ele começa a arranhar. Esse aqui também arranha, só que não aparece tanto. Desculpa aqui esse ícone, mas foi só para fins científicos. Então ele parece um pouco mais caro do que ele é. E é o tipo de coisa assim que você descobre uma função para aquela sua calça jeans, que tinha aquele bolso ali, que já foi bolso de moeda, que já foi bolso disqueiro, que agora é bolso de fone TWS. Ele pode não caber, porque ele é bem gordinho, não sei se vocês repararam aqui nesse case aqui. E o fone em si é do tipo intra-auricular, e é um intra-auricular bom, que ele não veda a sua cabeça, né? Inclusive até não fica tão bem zoado, né? E eu tenho que reconhecer o seguinte, eu já peguei muito fone que ele tampava ali o seu canal auditivo, e quando você ficava usando 10 minutos, 15 minutos, ele começava a te machucar. Na melhor das hipóteses, incomodava. E isso, felizmente, parou. Eu acho que tinha muita empresa anunciando produtos assim só para não anunciar, e na hora que ia fazer o teste ali, não fazia, e acabava incomodando. E vamos lembrar de um modelo que aconteceu, os AirPods de primeira geração. Aquele primeiro ali que tem gente que comprou por 38 reais, vocês veem como era bom naquela época, né? Dólar era menos que 4 e tal, né? Enfim, hoje em dia eu estou cada vez mais descobrindo que esse tipo de fone aqui não incomoda tanto. E eu entendo até a raiva da Adriana com esse tipo de formato, porque isso aí naquela época era difícil achar o modelo que não machucava, sabe? Ah, o áudio é bom, o fone é bonito, o preço é acessível e tal, mas na hora que você ia colocar, que diferença faz se ele te machuca? Mas esse modelo aqui, ele fica muito bem encaixadinho. E só de colocar aqui, você já percebe, assim, uma diminuição. Só que eu já vi que pouco parou também. Tem um monte de empresa que chama de isolamento passivo, né? Tem o ANC, que é o Active Noise Cancelling, né? E o isolamento passivo é isso. Não tem nenhum mecanismo aqui, não tem um circuito de cancelamento de ruído. Não, você só coloca e coloca uma barreira física entre você e o resto do mundo. E falar pra vocês que assim, reduz bem, viu? Além dele ficar muito bem preso aqui, não sendo necessariamente um fone que eu recomendo pra você que vai pra academia, né? Mas é, ele fica bem preso aqui e você percebe o isolamento. O tipo de coisa, por exemplo, ventiladores e tal, você tem esse isolamento. Só que, de novo, não é um isolamento nenhum. É só o tampão de você colocar no fone de ouvido. Até headphone faz isso. Você coloca, você escuta uma diminuição ali, você percebe ali uma redução. Mas é, só queria deixar isso claro. Porque isolamento passivo de ruído vendido como recurso é difícil. Tem muita empresa que inventa os termos assim, que, meu Deus do céu. Ele tem resistência IPX5, que você pode soar um pouco mais do que o X4. E, dependendo da época que você está aqui no ABC, você pode tomar um pequeno temporal ali, com alguma certeza de que vai dar tudo certo. Se você estiver em cima do seu carro enquanto ele está ali flutuando no rio, tá tudo certo, mesmo que esteira chovendo. Só que, de novo, IPX é que esse X aqui é exatamente porque é resistência contra a água, contra a poeira. Não, por isso que tem um X ali, zero. Então, se você colocar e esfregar na areia assim, ou o seu recém-nascido vai ficar brincando no parquinho com fone de ouvido, caso real, né? Porque você pega ali, ah, nossa, o fone do pai, vai lá, chofe na terra. Isso aí pode ser problemático pra ele, especialmente para os furinhos aqui do microfone. Depois vocês vão ver aqui aonde é possível danificar esse modelo. Mas chuva, suor, etc, tá tudo certo. Não recomendo pra você que é atleta, né? Porque, primeiro, que eu percebo de vez em quando, quando eu fico um pouco mais emocionado, eu já me mexo de um jeito que os fones aqui, eles não ficam seguros, sabe? E, outra, se você está correndo e, ah, eu corri durante 30 segundos e ele não caiu, é, o problema, assim, primeiro que quem vai malhar, vai malhar durante um tempo considerável. E você só precisa de uma vez pra dar errado, pra dar errado de fato. Então, é melhor não arriscar. Compra aqueles modelos que são protegidos aqui, que tem, circulam o seu ouvido ou ficam aqui, se eles caírem, eles caem pra dentro, né? Mas esse modelo aqui, se você vai correr, talvez esteira. Entendeu? Quem que corre esteira também? Porque, pra academia eu tô indo, ninguém corre esteira. Bom. Agora, uma boa notícia para você, que, em teoria, está comprando um fone de ouvido para escutar música. Pode ser o seu caso, né? Esse modelo aqui, o que que ele é? Eu acho que é o melhor fone de ouvido da QCY, um desses quatro que a gente recebeu. Não tô falando no geral, tá? Mas vamos lá. T13, T18, T20 aqui no Wild Pots, e o Melo Buds, que é o HT05, se eu não me engano. Desses todos, eu acho que esse aqui é o normal, com melhor qualidade. Eu acho que ele perde ali pro Melo Buds, porque o Melo Buds é uma categoria mais avançada, né? Mas ele foca exclusivamente em qualidade de áudio. Você percebe ali que tem os médios muito bem definidos, os agudos nem tanto, você escuta aquela coisa ali, beleza, dá pra reparar que são ondas diferentes ali, não é aquela coisa, ó, tipo, misturada assim. E os graves deles são muito bons, desde que você mantenha o volume até uns 66%. Porque quando você aumenta muito o volume, eu não sei o que acontece. A música, ela começa a ficar toda bagunçada ali, e o grave, ele vai pro espaço. E você aumenta muito o volume, ele fica alto a ponto dele machucar, tá? Só que o grave, ele vai... Ele sobe. Mas assim, é uma excelente qualidade pra você que vai escutar fones em volumes razoáveis ali, quer um certo isolamento, e você quer qualidade. Nesse ponto, assim, a QCY, eu não sei exatamente como é que ela está chegando nessa relação de preço, com essa qualidade geral das coisas, né? Ainda mais tendo certificação contra a água, né? Fazer um negócio muito louco pra pensar. Porque antes um fone pior que esse aqui, não há muito tempo, três anos atrás. Isso era mais de mil reais, pelo menos. E hoje em dia, a gente vai ver o preço dele, não chega nem a 300 reais. Ok, né? E qual que é o outro grande argumento de venda dele? É o OptX adaptativo. O que que é isso? Tem o OptX, quando ele foi anunciado ali, para processadores... Processadores não, chips com álcool, né? Porque a gente fala processador, fica meio restritivo, né? Mas o chip ali é um negócio muito complexo. E o processador do chip, ele é talvez assim 10%. O resto é todo um monte de outras coisas que não é o processamento, né? Mas tudo bem. O OptX, quando ele foi anunciado, não era uma qualidade exatamente muito boa, não, tá? Tinha aquelas otimizações, quem tinha o chip Qualcomm ali, você pegava, pô, tá consumindo realmente menos energia, aumentava a autonomia. Só que qualidade não era exatamente muito foco. Inventaram o OptX HD e agora tem o OptX adaptativo, porque ele é adaptativo. Eu acho que é por isso que colocaram esse nome. Significa que ele entrega qualidade e economia de bateria sempre que possível. Porque quando você manda um sinal, ele não é exatamente constante ali. Então, essa variação, ele consegue economizar bateria. Ao mesmo tempo que ele consegue enviar um sinal, um processamento de áudio ali, melhor. Então, é... Talvez esse seja o grande argumento dele, só que você precisa de um celular que tenha isso também, porque senão ele vai conectar pelo USB-C e um abraço. E claro que ele tem um AAC também pra você que usa Apple, pra você que quer usar o AAC no Android, né? Só que o grande argumento dele é se você tem um celular com o OptX adaptativo. E nada contra, viu? Ninguém é perfeito, mas se você não tem, talvez o problema seja você. Então, assim, se você vai comprar um fone desse e você não tem, talvez você esteja comentando o erro. E uma outra coisa legal, diferentemente do... O... Ailipods que eu acabei de fazer a análise aqui, acabei de gravar, ele tem uma autonomia de bateria de 7 horas, que é bastante coisa, tá? E essas 7 horas aqui é... 7 horas e meia, mais ou menos, né? Elas são de verdade. Então, você não precisa estar com um volume muito baixo, não. Ele aguenta tudo isso. E você percebe daquela coisa do Android ali, do Bluetooth, que mostra a bateria de quanto falta, ela quase não se mexe. Horas depois, ela quase não se mexe. Então, assim, não usei a tela de desligar, mas dá pra dar uma estimativa de que é isso mesmo. Fora que você tem 30 horas no total. Então, é um modelo que, mesmo que você use muito e a bateria vai acabar... Acaba... Os ciclos acabam zoando a bateria ali, né? Mas, mesmo assim, ele vai manter uma boa autonomia mesmo depois de um uso muito pesado, constante, todos os dias, o tempo todo. Agora, vamos fazer um teste de microfone que eu esqueci, né? De fazer ali no... 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 Mas, perceba o que eu falei miseravelmente ali porque eu esqueci. E essa é a qualidade do som do T18 que é ok, tá? Não é o tipo de coisa que ah, vou gravar um podcast mas você consegue perceber que está nítido. Só que você consegue perceber também que o fone de ouvido ali, o microfone aliás, ele está escutando só que tem uma amplificação. Então, a sua voz não fica exatamente natural. Mas, para todos os fins e propósitos está tudo certo. Vou aproveitar aqui para fazer uma crítica que já aconteceu com o segundo fone aqui. Eu acho o seguinte, vocês já viram o app aí da KCY? O editor vai colocar aqui mais de um outro fone de ouvido porque na prática não muda tanta coisa. Inclusive, o MeloBuds ele tem muito mais recursos que esse. Então, o que vocês estão vendo ali está tudo ali também. Eu acho, de verdade, que esses aplicativos específicos de produto eles têm que parar de primeiro ser tão pesados e segundo de ficar pedindo permissão de um monte de coisa que é no mínimo uma invasão de privacidade. Porque você pega ali permissão de localização, permissão de sobrevacidade, prepor outros aplicativos. Permissão disso, permissão daquilo. Eu acho que para um fone de ouvido talvez dá um 6 seja demais. Então, vocês vão ver aqui de novo uma versão anterior de um outro review. Mas é de verdade, me incomoda isso e eu queria que alguém por favor me respondesse por que precisa de tanta permissão assim. E quando você as concede para você fazer o teste ali depois você tem que conceder de novo. Me parece que tem alguma coisa errada que nem aqueles apps fakes da Play Store ali que uma calculadora pede permissão para fazer ligação. Parece exatamente o tipo de caso aqui. E agora vamos à conclusão e ao preço. Este aqui é o modelo para você que quer economizar porque hoje em dia está tudo caro, né? E você quer uma boa qualidade de som não se importando necessariamente com esses recursos de isolamento de ruído do modo de transparência ou qualquer outra coisa que os fones mais avançados têm. Você quer só uma boa qualidade de áudio, boa autonomia e a garantia de que o negócio aqui vai funcionar sem problema nenhum. Eu acho que está perfeito e o preço gerenteiro no Brasil é R$289,90 na loja oficial da QCY do Brasil. Então você vai lá e compra vai chegar mais rapidamente na sua casa e você tem a garantia caso de alguma coisa errada. Relembro, senhores, que é muito difícil esse tipo de produto dar defeito porque tem muito pouca coisa para quebrar aqui, né? E você pode comprar eu vi mais ou menos por R$189 nas shoppies e semelhantes, né? Aí você escolhe porque tem os comprometimentos de comprar lá fora também que deve ser levados em consideração. É um fone que eu gostei muito eu teria sem problema nenhum tem o botão de pareamento aqui que eu disse de todos os modelos que a gente recebeu só o T20 ali o Ailipods não tem não entendi porquê mas é um fone de ouvido que eu teria sem problema nenhum só não o compro porque eu não o preciso não tiveria coisa que está faltando na minha vida, né? Mas é assim ele atenderia perfeitamente em todas as minhas necessidades não tem alguma coisa que está faltando porque se eu quisesse ah, não isola tão bem então você ainda está o produto errado porque não é a proposta tudo que ele promete entregar ele entrega e o preço está muito ok é o tipo de conclusão tem um cara que não entendeu inclusive no outro review lá que eu falei que eu fico frustrado acho que eu fiquei frustrado de não ter o que reclamar durante o review inteiro é o primeiro que assim a minha personalidade ela faz eu procurar defeitos nas coisas é o tipo de coisa que eu faço eu pego o produto na hora que ele chega eu falo assim o que está errado com você eu fico tremendo ele até ele falar para mim oh, sou muito caro faço alguma coisa jogo ele na parede até ele assumir o que está errado com ele e assim é o jeito que eu testo as coisas eu vou pelos defeitos aí depois eu vejo se o resto compensa os defeitos e assim a verdade é que não há absolutamente nada errado com esse modelo acho que tem um bichinho andando nessa caixa então quando eu digo isso é uma coisa chamada ironia é porque o produto é tão bom que não tem o que reclamar dele não sei se isso ficou claro começar a comprar uma plaquinha de ironia que para de ser chato e de tudo isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo gostado da análise dê like se inscreva no canal ative o sininho ali porque se você não ativar o sininho não vai ter notificação comenta o que você acha e comenta desse cara também que não entende ironia é o Sheldon do YouTube ele fica bravo com coisa que ele não entendeu e até a próxima